No Futebol Benfica não temos esse complexo de terra para exigar futebol, que é uma coisa que ainda neste momento passa pela sociedade portuguesa, que as guias eram para estar em casa. Nós temos a resistência com a exceção que o desporto deve estar aberto com toda a gente e nomeadamente também as guias. E portanto tenho grande orgulho que nós regressámos ao Futebol Benfica, já tivemos o Futebol Benfica e temos o jogador Benfica e isto são duas épocas de sucesso. No primeiro ano subimos à primeira revisão e no segundo vamos estar no palco do Futebol Benfica, do desporto até direitos, talvez o mais completo, que é o Estado Nacional. Desejo de orgulho, projete o público, dá projeção ao público, portanto, e confiamos na vontade que elas têm que será provavelmente uma boa partida de futebol, até porque neste momento há um nível que já está muito mais equilibrado o nível do futebol fedido em Portugal, já não é como antigamente que vitórias eram muito substanciais. Portanto, junto com o Futebol Benfica, as nossas raparigas vão estar à altura do acontecimento. Estamos a desenvolver algumas iniciativas e esforços também, no sentido de que esteja uma boa plateia, que é importante, não só para o Futebol Benfica, mas também para o Futebol Feminino e para o desporto, enfim, para a mulher. Estamos a desenvolver algumas iniciativas nesse aspecto e estamos convencidos que vamos conseguir uma boa moldura humana ao grande entusiasmo. Temos feito alguns cartazes, temos recebido aqui uma freguesia, que visa precisamente isso. Projetar o Futebol Feminino, que bem precisa também dos apoios do público para que a própria imprensa, enfim, consiga também dar alguma visibilidade a esta modalidade, que no fundo é o Futebol, que tem sido tão mal tratada neste... No país, eu quero aqui, se me permito, uma vez que, enfim, estamos sempre a falar... Eu não, por acaso não, mas há sempre um... Relativamente à Federação Figueira, ou lá sempre há algumas críticas, eu quero dizer que a Federação tem feito, tem apoiado, de forma decisiva, a implantação do Futebol Feminino e Portugal. Nestes últimos anos, pelo menos, desde que nós começamos ao Futebol, tenho sentido isso. E isso é importante que a Federação também se empenhe, de forma, até pelo PS que tem, enfim, no desporto nacional, é importante que aconteça. E está a fazer. E portanto, também seria injusta a nossa parte, e os estudos estão ligados à modalidade, que não se fizesse esse destaque. E, portanto, é... E, portanto, é... E, portanto, é... E, portanto, é... Algumas coisas aqui... Quem está por dentro dos ensinos sabe perfeitamente que isso está por... ermanucra? E, portanto, é... E, portanto, é isso.